Canal Atitude Alpha, como recuperar a atração dela. Ai, cara, vai ser uma merda. Esse rende vídeo pro canal, meu Deus, cara. Vou assistir. Pô, cara, por que vocês passam isso pra mim? Por que vocês fazem isso? Ah, eu vou ter que falar aqui. Talvez eu pareça preconceituoso. Mas assim, o cara fez um vídeo como recuperar a atração dela. Por que que ele precisa disso? Por que ele perdeu a atração dela? De longe, tá faltando alguma coisa nessa cabeça, né? Tá com um probleminha aí nos cabelos, né? Ah, ele é desses bagulho de redpill. Ah, olha aqui, ó, cara. Que isso, ó. Não precisa disso, cara. Não precisa disso. O carequinha vai... Mulher sobre como recuperar a confiança dela depois que você queimou a confiança de uma mulher. Que isso, cara? Tá falando pra dentro, pô? Vou ter que aumentar o som aqui. Pô, nem tenho mais onde aumentar som. E aí? Onde acaba a testa dele valendo sem conto? Ué, lá no cabelo do c... Rod, se quiser fingir que esse vídeo não aconteceu e não reagir, eu apoio. Eu já passei por isso. Já aconteceu de eu quebrar a confiança de uma garota e tentar convencer ela, basicamente, a voltar comigo. Tá bom. Então é uma situação que eu entendo, particularmente, por ter passado por isso pessoalmente. E eu vou passar pra vocês. Eu recebi um e-mail de um rapaz que ele quer saber, basicamente, como que ele faz pra recuperar a atração de uma garota, esse tipo de coisa. Olha aqui, ó. Olha que comentário pontual. O cara se desalfa, mas tem vergonhazinha de falar. É isso, né? É isso. E eu tenho algumas coisas pra pontuar nesse vídeo até agora. Um, que porra de ângulo é esse? Onde ele quer favorecer o queixinho dele, nesse ângulo que ele colocou? Dois, sua parede tá com infiltração. Por favor, tratar. Três, quem pintou essa canaleta, cara? É a pintura mais mal feita que eu já vi na minha vida. Agora fala, calma, vai. Rapaziada, a primeira coisa que eu tenho que falar pra vocês, cara. Eu tenho um vídeo aí no canal. Acho que eu fiz esse vídeo há 10 meses atrás que se chama Dez Mandamentos. Se por um acaso você for Jesus Cristo, me perdoa. Sei lá, ele é o último cara que eu conheço que fez os Dez Mandamentos, né? O mandamento, rapaziada, desse vídeo, você nunca discute com as mulheres, cara. Você tá me entendendo? Se você for lá nesse vídeo agora, eu acho que é nesse vídeo. Tem um comentário do cara que, basicamente, ele desabafa falando, cara, eu fiz a mesma coisa, fiquei discutindo com a minha mulher, fiquei tentando explicar, 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 explicar e não consigo. Rapaziada. Eu fico imaginando esses caras com a mulher dele e falo assim, eu fiquei discutindo com a minha esposa e não consegui convencer ela de que eu tenho que ser um pick-blinder alfa e que a mulher é o sexo frágil. Eu não consegui convencer a minha esposa, cara. Rapaziada, a mulher é emocional, cara. Nós homens somos lógicos. Você tentar colocar lógica na cabeça de uma mulher é a mesma coisa que você tentar encher uma bexiga. Que isso, cara? Antes de tudo, eu queria deixar claro, eu sou emo e eu retiro isso aí de que o homem não é emocional. Queria deixar claro que, antes de tudo, eu choro ouvindo o Fresno. Você pode conversar com qualquer homem que está em um relacionamento. Ele vai falar a mesma coisa pra você. Discutir com as mulheres, rapaziada, é perda de tempo. Você está me entendendo? Calma aí, calma aí, calma aí. Ele me deu água. Agora ele tocou a bolinha pra mim, pô. Agora ele tocou a bolinha pra mim. Pode perguntar pra qualquer homem que está em um relacionamento. Tome. Estou num relacionamento. Discurtir com a mulher não é perda de tempo. Perda de tempo é assistir vídeo de Redpill. Não pode gritar com as pessoas. Você pode conversar, dialogar. Vamos conversar aqui. Pô, isso aqui foi numa situação chata. Resolveu. Se houver a opinião dela, ela houver a sua. Quer dizer, se você for Redpill, houver a opinião da mulher e fica quieto. Não dá a sua. Não dá a sua opinião no debate, porque vai só... Ah, a sua própria voz te desfavorece, né? Você tentar colocar lógica na cabeça dela, você não vai conseguir. O que vai acontecer é que você vai ficar emocionado, porque basicamente ela vai colocar emoção na sua cabeça, vocês vão acabar discutindo e aí você... Não pode colocar emoção na cabeça. Nem minoxidil, né, careca? Eu sei que vai ter que pedir desculpa, porque você é o homem da história, o homem que sempre pede desculpa. Você me entendeu? Então, rapaziada, esse é um erro... Por isso que esse é o primeiro assunto que eu quero abordar no vídeo. Não, não. Esse é um erro clichê que a maioria dos homens comentem. Discutir com as mulheres. E ele fala no 1,5. Cara, eu chego a mostrar argumentos, cara. Eu mostro o vídeo, não sei o que lá. Rapaziada, eu já cheguei ao ponto de desenhar. Eu já cheguei ao ponto de... Eu fico pensando nesse cara chegando em casa e falando assim... Mô, mô, a gente vai discutir agora, tá? Eu vou te mostrar um vídeo do Gabriel Breyer num podcast que ele vai falar pra você assim que a gente não tem que usar camisinha, tá? Mas eu vou te convencer. Eu tô redpillado. Não adianta discutir com as mulheres, rapaziada. Você tá me entendendo? Infelizmente ou felizmente, não sei. Elas são... Elas têm mais emoção do que lógica. Nós somos lógicos, rapaziada. As mulheres são emocionais. Você tentar colocar lógica na cabeça dela é igual você tentar encher uma bexiga furada. Se eu confessar com essa garrafa d'água aqui, ela vai ser mais lógica comigo do que uma mulher. Que isso, cara? Entendendo? Então assim, esse é um erro clichê que os caras cometem, rapaziada. E outra coisa que eu vou te falar, cara. Basicamente, ele, entre aspas, quebrou a confiança dela. Ele fez uma coisa que eles combinaram que não ia fazer, que foi uma coisa bem parecida com o que eu fiz. Que basicamente eu não ia sair também. Esse tipo de coisa eu acabei saindo e ela descobriu. Pô, não é assim, cara. Ninguém termina porque, pô, falou que não ia sair e saiu. Você não quis falar aonde saiu, nem com quem, e nem o que mais, nem nada, né? Ele simplesmente falou assim, saí. Aí vai ver, saiu, foi num puteiro, cheirou pôr e voltou pra casa drogado, né? Ah, e não é sair, né, amigão? Bem leve, entre aspas. E aí ele quebrou a confiança dela. Basicamente, rapaziada, a parte lógica dela tá com a razão, porque tá falando pra ela não ficar com você, não aceitar você de volta ou não permanecer com você. Então, assim, o lado lógico dela tá funcionando corretamente, digamos assim. Tá falando pra ela não aceitar você de volta. Acontece que, se você der espaço... Essa mulher tem muita lógica na vida mesmo de não te aceitar de volta, cara. ...passo pra essa mina, se você falar, olha, se você não ficar insistindo, porque basicamente a questão de você insistir... Ó, desenharam o cara aqui, ó. Primeiro dá pra ver que esse cara é o solteiro que nenhuma mina confia, que fica revoltadinha e resolve fazer vídeo. É isso, cara. É isso. E aí, rapaziada, você ficar se explicando, você tá tentando convencer ela a permanecer com você. Ou seja, você está correndo atrás da validação dela. Ou seja, você está no polo feminino. Então ele fala pra mim, cara, às vezes eu entro no polo feminino e tal, não sei o que lá. Se você continuar com essa postura, tentando convencer ela do erro que você fez, entre aspas... Eu agradeço profundamente se algum redpill do chat me falar o que é o polo feminino. Aspas do erro que você fez de ter quebrado a confiança dela. Como que você vai recuperar a atração dela, rapaziada? Você vai ter que dar espaço pra ela. É por isso que eu falo pra você, cara. Você não discute com as mulheres. Ele viu uns problemas muito grandes, né, cara? Ah, você vai ter que dar um espaço pra sua mina no relacionamento, hein? Se você tá passando por uma situação assim e você tá discutindo com ela, agora ela quer discutir com você, cara, e você vê que você não conseguiu resolver o negócio, porque discutir com mulher é você ir do nada pra lugar nenhum. Você tá me entendendo? Que isso, cara? Meu Deus, cara! Eu tô preocupado com os careca já. Então assim, se você não conseguiu colocar o seu argumento na cabeça dela e fazer ela concordar com você, você vai falar o seguinte, olha, eu vou embora, beleza? Você tem meu número aí e quando você puder, você me liga. Pô, eu fiz catequese, cara. Tá no meu ser ter que me preocupar com as pessoas. Esse cara precisa urgentemente de um tratamento. Alguém precisa dar um abraço nesse cara, cara. Mano, é só eu, mas alguém imagina que esse careca faz banheirão. O que é banheirão? Se essa mina não te procurar, se essa mina não vier atrás de você, rapaziada, você nunca mais vai falar com ela, cara. Então, esse é o estágio, basicamente, que você tá. Que basicamente ela falou pra você que ela não sabe se vocês devem permanecer juntos, alguma coisa assim. Se você ficar tentando conversar com ela usando lógica de explicar o que... Porque basicamente você fica tentando justificar o que aconteceu logicamente. Lembra quando você fez aquilo, você fez aquilo, isso me deixou puto? Foi por isso que eu agi dessa forma e tal. No meu caso, rapaziada, basicamente eu deixava ela sair e tudo que eu queria sair, ela não deixava. E eu ficava tentando me explicar todas as vezes. Até que chegou uma vez que eu ia num negócio banal, eu ia numa festa junina, cara, de rua. Aí eu falei pra ela, tô indo numa festa junina e tal. E aí ela falou um monte, ficou puta, não sei o que lá. Eu já tava de saco cheio de discutir, sabe o que eu falei? Tá bom, boa noite. E fui, cara. Então assim, é o que eu tô te falando. Essa menina devia agradecer pra Deus, né, mano? Se alguém souber aí quem que é a namorada do careca, manda uma mensagem pra ela lá e fala assim, pô, agradece a Deus. Vai andando a pé pra parecida do norte pra agradecer essa bênção que Deus fez na sua vida que foi te tirar disso aqui, cara. Você discutir não vai dar em nada, beleza? E você ficar tentando se explicar do que aconteceu, tentando usar lógica de novo, não vai resolver. Você tem que falar o seguinte, olha, eu já te expliquei tudo, já falei pra você qual é meu ponto de vista, eu já falei que eu gosto de você. Seguinte, você tem meu número, quando você quiser, quando você resolver aí, você decidir o que tá na sua cabeça, você pensar melhor, você me procura. Se essa menina não te procurar, rapaziada, você correr atrás dela, só vai colocar você cada vez mais no polo feminino. Aí, de novo isso. Só vai derrubar cada vez mais a atração dela por você, beleza? Esse é um negócio que você tem que, entre aspas, entender, rapaziada. Correr atrás dela, ficar tentando convencer ela, justificar o que aconteceu, justificar que você gosta dela, alguma coisa assim, pela lógica, só vai derrubar cada vez mais a atração dela, porque você tá entrando cada vez mais no polo feminino. Ih, cara, ele tá se perdendo, ele tá falando a mesma coisa, cara. Ele não vai mudar esse assunto, não? Tá até agora enchendo o saco e não fala porra do como recuperar, pô. Pra fazer essa menina recuperar a atração por você, você vai ter que sair fora, dar espaço pra ela e deixar as emoções dela voltarem e começar a sobrepor o lado lógico dela. Porque o lado lógico dela tá falando o quê? Termina com ele. Ele quebrou sua confiança, termina com ele. Você vai ter que deixar as emoções sobreporem esse lado lógico, que vai ser a saudade, vai ser o amor, vai ser as imaginações, que vão sobrepor esse lado lógico e fazer ela... Tá decretado pelo Redpill. Só a mulher sente saudade, só a mulher sente amor. Olha aí, ó. O Redpill decretou. Mano, o único lado lógico que essa menina teve até agora foi dar um pé nesse cara, mano. Ela vem te procurar. Você tá me entendendo? Como que você faz isso? Dando espaço pra ela pensar sobre isso. Você tá me entendendo, rapaziada? É a única estratégia que eu tô te falando. Você ficar tentando insistir não vai convencer ela. Então, assim, se você quiser tentar falar com ela uma última vez e falar com ela algo do tipo, olha, e aí, você pensou e tal, ou então, assim, aquilo que aconteceu, aconteceu e tal. Eu já falei pra você que eu gosto de você e ela continuar sendo indiferente com você, continuar te dando aquele belo daquele gelo, esse tipo de coisa. Ela ficar calada no telefone, esse tipo de coisa. Você vai falar, olha, é bom, eu vou desligar, você tem meu número, quando você quiser, você me procura. Ih, mas você já falou isso aqui, tá? É a segunda vez. Você já falou duas vezes já, que é pra ligar. Você que ligou, encheu o saco. Ela já sabia disso. E ela não ligou? Rala, rala, careca. Se a mina não te procurar, você nunca mais vai falar com ela. A questão é o seguinte, rapaziada, olha só. O que eu vou falar pra você aqui agora é que quando a mulher voltar pra você, cara, você não pode aceitar ela de volta, rapaziada, numa boa. Você tá mostrando que você é um bosta. Você tá falando, cara, eu não tenho ninguém e assim, eu tô feliz por você ter voltado porque eu tava com saudade e você vai aceitar ela de volta numa boa. Mano, a melhor coisa que acontece com a mina é ela não atender então a primeira ligação, né? Porque daí ele decidiu que não vai encher mais o saco. Então essa mina ganhou um presente, cara. Caralho, cara. Tem salvação. Ela já vai voltar com você, a atração dela já vai voltar caindo, cara. Você tá me entendendo? Então você basicamente tem que mostrar que você não gostou do que aconteceu. Você vai falar, cara, olha, tentei conversar com você, entendeu? Você não veio falar comigo. Então assim, não é simplesmente acertou a sua disposição e agora que você veio me procurar eu vou voltar com você. Não é bem assim. Entendeu, rapaziada? Então, cara, você tem que fazer essa mulher ser submissa. Você tem que mostrar que você tá no comando, que você é confiante, que você é seguro. Aqui, careca. Travou meu efeito. O efeito não foi. O efeito foi, careca. Vai tomar no chute. Puta que me pariu, cara. Isso vai mostrar que você é masculino, vai mostrar que você é confiante, que você tá no comando e vai fazer a atração dela pra você subir mais ainda. Bom, o que mais que eu tenho que falar? Nada. Deixa eu pedir desculpa, rapaziada. Quando você pede desculpa sobre alguma coisa, rapaziada, você tá indicando fraqueza. Qualquer sinal de fraqueza pra mulher derruba a atração dela. Tchau. Tchau, tá? Vem, careca. Vem. Olha aqui, ó. Vamos conversar, careca? Vamos conversar, careca? Trocar uma ideinha aqui, ó. Vamos, careca. Eu e tu? Eu e tu? Para meios de ameaça, aquela corrente era de plástico e isso aqui é o negócio de colocar uma câmera pra você segurar e fazer um vlog. Para meios de você querer me processar, careca, é tudo plástico. Não estou te ameaçando de verdade. Então, nesse tipo de caso, cara, que nem ele falou que, acho que ele foi fazer sexo com ela, pelo que eu entendi, ele fez sexo anal e machucou ela. Ah, e é motivo pra término? Foi comer o cu e comeu o cu com dor. Ah, caralho, tomar no cu. O que que tá acontecendo, cara? Você pedir desculpa, você tá colocando mais gravidade na situação. Então, você tem que tratar, rapaziada, como se não fosse nada demais, cara. Você tem que falar, não, da próxima vez a gente coloca mais lubrificante, alguma coisa assim, ou a gente não faz mais... O que que virou esse vídeo? Falar desculpa, você tá dando mais gravidade pra situação, rapaziada. Você não pode tratar... Pô, na moral, na moral, você imagina você mandar e-mail pra um coach? Aí você abriu o seu e-mail, né? Aí você dita aqui, ó. Olá, coach. Tudo bem? A minha namorada não quer voltar comigo. Ela saiu de casa e não me responde mais desculpas, mas ela não me ama mais. Ah, o motivo, você vai querer saber, né? Comi o cu dela e doeu. Ah, cara, que porra de conversa é essa? ...tá situação com gravidade. Por isso que eu falo, você não pede desculpa pra mulher, beleza? Então, é isso. Outra coisa que ele fez também, cara. Se você pede desculpa, basicamente, você tá concordando que o negócio é grave e aí que o negócio vai por água abaixo de vez, cara. Você tá me entendendo? Então, essa é a posição que eu falo pra você. Se você machucou ela no sexo anal, alguma coisa assim, você vai falar, a próxima vez a gente coloca mais lubrificante, alguma coisa assim. Se você quiser experimentar em outra posição, a gente pode tentar. Trata com normalidade, cara. Beleza? Mas não pede desculpa. É que nem quando uma criança cai no chão, rapaziada. Quando a criança cai no chão, se você se impressiona em alguma coisa assim, ela vai começar a chorar. Entendeu? Agora, se você dá risada, trata com indiferença, às vezes ela nem vai ligar, cara. Ela vai... Esse cara tá ensinando que você tem que pegar as crianças, as crianças tomam um capote e você fala assim, foda-se. Ai, criança, te vira. Eu não vou nem olhar pra ti. Que se foda aqui. Rebentou a moleira? Eu não vou nem olhar pra ti. Te vira. Te vira. Ó aqui, ó. Ó o demogorgon. Tá com a moleira aberta e tá vivendo normal, ó. Ó, abriu a moleira aqui, ó. Tá vivendo normal. Frescura tua, criança. Frescura tua, criança. Rala, rala. Ah, vai começar a risada e vai sair correndo. Você tá me entendendo? Então, assim, não peça desculpa, beleza? Bom, eu acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar pra vocês nessa hipótese de recuperar a atração. Assim, meu irmão, que eu te falo é o seguinte, cara. É uma lição, cara. É uma lição. Você vai perder mulher. Eu já perdi. Eu falo pra você. Teve uma mina que eu peguei acho que ano passado. Hum. E eu não conhecia ela. Ah, bom. Achei que ano passado era o ápice da pandemia. Eu vi ela na rua e eu consegui pegar essa mina no mesmo dia que eu peguei no mesmo dia eu perdi. É uma coisa que vai incomodar você por um tempo, rapaziada. É uma coisa que vai ficar um... Um dia, hein? Um dia a mina demorou pra perceber que ele era arrombado. Eu tô no mínimo. Eu tô no mínimo. Triste. Triste. de ter vivido essa situação aqui hoje. O meu dia acabou. Obrigado, viu, coach? Obrigado. Obrigado. Agora, se um dia alguém machucar o meu cu eu vou te mandar um e-mail. Clique no gostei agora Se inscreve antes de ir embora É só clicar no RodeScore E você já está inscrito aqui Vem ser um maluco brato Com o bebê de limão Sei que eu pareço Sou louco Mas sou legal Vem que vai ser mais mágico Te ver aqui No Mix of Blue Tem havinho e... ì do o pero E aí E aí